Fala galerinha, quem fala com vocês é o Juba Nerd, galera é o seguinte, aqui é um canal gamer, mas como na atualidade mundial galera, todos nós estamos com dificuldades, eu estou trazendo o meu benefício, eu sou desempregado galera e não tenho carteira assinada, sou inativo e já estava 5 dias em análise, então agora você aí, não perca tempo, não é porque aqui a gente é um canal de gamer que a gente não pode informar vocês, corram lá e confiram, porque acabou de sair o resultado de milhões e milhões de brasileiros, então corram e confiram, eu estou muito feliz, o meu benefício foi aprovado, obrigado aí ao governo, às autoridades, essa ajuda vai ser bem-vinda, vai me ajudar muito aqui e vamos juntos enfrentar essa crise aí, Brasilzão, beleza? Só peço fazendo um favor para vocês deixarem um joinha, aqui é um canal gamer, não é um canal relacionado a isso, mas todas estão fazendo essa notícia, então deixa o joinha e se vocês puderem estar se inscrevendo agora com essa notícia maravilhosa, eu fico mais grato ainda, beleza gente? Beijo no coração, fica todo mundo com Deus e só ver as datas agora para poder sacar galera, está aprovado o benefício!